Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana. A gente, todo domingo, tem o Movimentos da Semana, quase falei sexta-feira porque eu estou gravando na sexta-feira à noite, porque o mercado já fechou, a gente já tem os preços, então, basicamente, se tiver coisa nova acontecendo, a gente já informou durante o final de semana, agora a gente só faz aqui o resumão do que aconteceu durante a semana no portfólio, aconteceu algumas coisas aí, do que eu vejo como mais descontado, com base no fechamento de sexta-feira. Primeiramente, a gente teve um aumento em azul, o aumento da posição ali duas vezes no mesmo dia, está feito pré aquele evento todo, o debacle ali da notícia, citando, citando o Chapter 11. E durante o desenrolo ali, o desenrosco da notícia, está comentado mais a fundo no abertura de mercado da sexta-feira, para quem quiser dar uma olhada, e também no compondo a tese da sexta-feira, ambos estão disponíveis no canal, está primeiramente em 33%, 33,3%, um terço da posição, está no 6,91%, e a gente teve a continuidade, com mais uma ordem dada no 5,87%, eu falo a ordem dada no 5,87%, porque foi executada em leilão, já estava o desespero completo ali do mercado financeiro, foi executada em leilão no 5,74%, está aumentando em 25% a posição. Então, a gente teve basicamente dois aumentos, por causa justamente do derretimento contínuo, do pânico do mercado, toda a explicação do que eu vejo com relação à situação e por aí vai, isso é aprofundada mais a fundo, tanto no abertura de mercado, quanto no compondo a tese de sexta-feira. O que eu vejo como mais contado, partindo, desculpa, tivemos também um aumento na Zemp, na sexta-feira ainda, a gente teve um aumento na Zemp, no R$3,03, de 20%, a Zemp já tem uma posição considerável no portfólio, esse aumento demorou um pouquinho para informar, porque veio picotado, ele foi executando parcelado ali, foi executando parcialmente até fechar o pacotinho como um todo, é uma posição que já é grande, então os 20% são relevantes para o tamanho do portfólio. O que eu vejo como mais contado, nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 30 do 8, lembrando as análises aqui na descrição, eu falo um pouco aqui, mas é muito importante ver as análises completas, a gente deve ter o fechamento de todas as análises, deve ter tido na verdade, no sábado agora, então todos os vídeos que estão aqui embaixo já são os do segundo trimestre de 2022. A gente começa com a Log, que agora com o MOU assinado, tem mostrado cada vez mais a característica, como desenvolvedora, não apenas como administradora de galpões logísticos, certo? Então agora ela não só constrói para a administração própria, mas parece estar querendo cada vez mais construir para terceiros, e justamente se aproveitar disso, temos margens ali grosseiras, agressivas nessas vendas, então bem positivo. Açaí fez um trabalho todo de crescimento por alavancagem, fez de forma muito positiva, não à toa a gente vê as margens consistentemente crescendo cada vez mais, com várias lojas ainda não maturadas, da conversão das lojas do extra para lojas de açaí. A gente não tem isso impresso nem vagamente no preço, então um espaço enorme para correr ainda, interesse em aumento de posição, o preço está começando a bater perto ali, se chegar perto teremos aumento de posição. Cruzeiro do Sul Educacional vem entregando um resultado bem positivo, com forte evolução desde o IPO, o preço caindo agressivamente desde então, um descasamento completo entre realidade e precificação. A Infracommerce, naquele momento, aguardando duas questões relevantes, a primeira delas a resolução da renegociação da dívida, que é relevante para a sobrevivência da operação, então nesse momento nenhuma pressa para aumento de posição, estamos com a posição travada, explicado bem a fundo na análise do segundo trimestre, basicamente não faz sentido vender nesse preço, a gente tem espaço justamente para a evolução da operação, e estão precificando o apocalipse, então não tem qualquer racional, e também aguardando o terceiro trimestre de 2024 para entender o quão eficientes eles vão ser, e qual é o caminho para a redução de custos para encaixar justamente com a nova dinâmica, ou havendo uma nova dinâmica de estrutura de capital. Minerva, com a compra das 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig, a gente está justamente acompanhando esse processo, mas eu vejo zero de dificuldade da operação de lidar com o endividamento, de geração de caixa, que é muito agressiva, não tem qualquer problema para tomar um pouco mais de alavancagem no curto prazo, junto daquilo, um EBITDA mais agressivo, pela acoplada, pela entrada em operação, junto à operação dessas 16 plantas em questão, o que justamente coloca a operação em uma posição de gestão desses ativos comprados, o que eu não vejo como problemático, a gente fez isso com a operação da América do Sul, da JBS, num cenário muito menos positivo ali para ela, muito menos, ela tinha muito menos tamanho, tinha muito menos capacidade de lidar com isso, e ainda assim passou super bem pelo processo, eu não vejo nenhuma dificuldade desse processo acontecer de novo, a gente tem a precificação ali extremamente deprimida, a metade do que estava, quando a gente estava liquidando lá com 250% de ganho, parte do pedaço do portfólio. MRV vem num trabalho forte de retorno à qualidade, vem fazendo tudo certinho, eles têm aí a expectativa de fechar o Guidance como determinado nesse ano, o que vai indicar uma geração de fluxo de caixa bem agressiva no terceiro e no quarto trimestre de 2024, a gente tem uma distância grande ali para percorrer, as margens vêm crescendo constantemente, a EBITDA vem evoluindo constantemente, controle da alavancagem zero de preocupação, com a possibilidade de spin-off da operação dos Estados Unidos, a da Résia, que traria maior clareza ali para a operação, eu não tenho dificuldade com isso, mas o mercado entendo que tem, e traria maior clareza de compreensão das operações separadas, certo? O fluxo de caixa, dinâmica de fluxo de caixa da Résia é muito menos, é muito mais intermitente do que a dinâmica de fluxo de caixa da incorporadora da MRV, ajudaria a galera a entender. Grupo Casas Bahia vem no movimento de ganho de qualidade operacional com justamente os primeiros efeitos mais agressivos da reestruturação da operação, da parte comercial, redução de foco no core da operação, no núcleo da operação, redução de corpo diretor e por aí vai, certo? Depuração de loja e por aí vai, melhoria contínua da qualidade operacional, além disso, a reestruturação do endividamento faz com que a operação tenha zero de questão com insolvência ou dificuldade de pagamento de alavancagem, então é só agora um caminho para melhoria contínua, evolução contínua, até o mercado ver que de fato a gente chegou do outro lado daquele caminho, aí vem justamente a recompensa para nós que estamos comprados aqui há algum tempo no preço do ativo. O preço do ativo vem crescendo agressivamente, mas tem muito, muito, muito caminho ainda para andar. Guararapes, a operação, como demonstrado na análise deste trimestre, entregando um resultado melhor do que a pré-pandemia, a precificação abaixo do pior ao meio da pandemia, o que faz absolutamente nenhum sentido. Edux, entregando um resultado muito positivo há bastante tempo, com o preço pelo setor como um todo, o efeito psicológico do mercado com o setor de educação como um todo, caindo em níveis extremamente negativos, o que não faz qualquer sentido, certo? Tem uma operação que entrega consistentemente, uma operação muito positiva, não tem racional nenhum para ter a precificação deprimida. Pets, com a evolução da fusão com a Cubase, a gente tem uma possibilidade de ganho agressivo, incompetitividade, sinergia e por aí vai, mas só a operação já entrega um resultado bem consistente, bem sólido, bem robusto, certo? Resiliente é a palavra, certo? E a gente tem ali, pelo que diz a gestão, um terceiro e um quarto trimestre já, o terceiro trimestre que é o que já está correndo, respondendo, mas agressivamente a gente deve ter uma segunda metade do ano bem mais positiva, com uma resposta melhor do consumo e aí com junção com a Cubase, a gente tem justamente ganho de competitividade e aí segue todos os benefícios citados. Na análise, a precificação deprimida não tem qualquer sentido, a operação lida super bem com esse momento de maior pressão e logo, logo a gente deve ter algum nível de alívio nisso, tá? Azul, a operação da semana aí, certo? Vem com... Foi citado, Chapter 11, por uma fonte, saiu numa notícia e todo mundo saiu correndo com a mão para cima. Eu não vou me estender aqui porque está bem explicado no Compom da Tese e está bem explicado na abertura de mercado da sexta-feira, ambos da sexta-feira, tá? De modo que lá vocês conseguem ter um aprofundamento maior do que eu penso com relação à operação. Mas não vejo racional para esse pânico todo. A operação está simplesmente renegociando a dívida para poder... Vendo modos ali de encaixar a dívida melhor com esse momento que eles vivem, vejo zero de problema nisso. Foi o que foi feito com o Grupo Caso Baia que falaram que ia falir, quebraram a cara. Ambipar era outro que falaram que não tinha como pagar a dívida, quebraram a cara, ia falir, ia quebrar. Então, assim, é a mesma ladainha de sempre do pessoal tentando apavorar geral, certo? E não vejo racional para isso, não vejo... Pela evidência empírica demonstrada, a gente não vê a necessidade de pedido de recuperação judicial. Pode ser que aconteça, sempre é uma possibilidade que aconteça. Eu falava isso com relação ao Grupo Caso Baia também. Sempre há uma possibilidade, mas eu não vejo, de acordo com o que a operação apresenta de dados, a necessidade desse tipo de coisa acontecer. Então, é uma operação que eu vejo como descontada. Não à toa a gente teve dois aumentos de posição aí, tá? Dicas de passagem, teremos mais que continuar derretendo o ativo, tá? Com um pouco mais de espaço, dado o desespero generalizado, como a gente fez no caso de Grupo Caso Baia, mas teremos mais aumentos se continuar derretendo o preço. Cogna fez um processo de reestruturação da operação durante o período pandêmico, voltou entregando um resultado muito positivo, reduzindo constantemente a alavancagem, vem muito bem, não faz qualquer sentido a precificação do setor como um todo. Aqui as três, o setor aqui que a gente tem de educação, não faz qualquer sentido aquela precificação versus o que é entregue pela operação, mas aí o médio e o longo prazo vai dizer. Com a Bipar foi uma trolhada na cabeça, essas aqui vai ser o mesmo processo. Multi acabou de fechar um acordo de distribuição da Precore, se não me engano, uma operação de equipamento de academia aqui no... para distribuir exclusivamente aqui no Brasil, uma operação de equipamento de academia que parece bem legal. Eu dei uma olhada no site, assim, os equipamentos parecem de fato bem profissionais. E a operação vem ali com melhoria contínua do resultado, ainda não no ponto ótimo, tem aí alguma turbulência possível com seca no norte e algumas outras questões ali da operação, como citado, descrito mais a fundo, no segundo trimestre, na análise do segundo trimestre, que podem vir a afetar o terceiro trimestre, mas nada que afete o longuíssimo prazo. É que são questões pontuais, talvez de curto prazo, mas ainda assim a operação precificada, como naquele momento que a gente tinha a alavancagem, correndo risco com o Covenant e o resultado muito negativo, agora não faz mais nenhum sentido esse nível de precificação, porque a gente tem um horizonte de melhoria contínua. Por mais que talvez demore um pouquinho, tenha alguma turbulência, a gente tem um horizonte de melhoria contínua. Lojas Rene, resultado entregue casado para melhor do pré-pandemia, preço bem abaixo do pior momento da pandemia, nenhum racional envolvido nisso daqui, como demonstrado na análise no canal. Zemp, a operação vem com um olhar mais agressivo depois da entrada do Mobadala no controle, e a precificação continua caindo sem qualquer racional, especialmente quando eu considero que a gente está aí para pegar, possivelmente, Starbucks, ainda não está definido, e outras expansões de operações, e a gente vê a evolução contínua, da melhoria contínua do resultado operacional entregue. Então, a gente com o aumento de capital privado agora, deve ter ainda mais uma azeitada ali na estrutura de capital para poder justamente fazer esses movimentos com ainda menos pesar. Ao Pargatas, a operação vem de um processo de reestrutuação para voltar a ser uma operação que roda positivamente, fez todo o processo, agora a gente está na sintonia fina, aquele final de melhoria contínua em menor escala. Houve uma redução agressiva no endividamento, houve melhoria consistente, tanto de cell in, cell out, quanto o nível de estoque. A operação da Rothschild começa a contribuir através de equivalência patrimonial, então, assim, zero para falar de negativo aqui, é só uma questão da continuidade de seguir nesse caminho que a gente chega sem nenhum problema do outro lado, e o outro lado vai ser um outro lado bem positivo e descasado da precificação hoje em dia. A Mobley, recebendo o parecer do Cade hoje, positivo e sem restrição com relação à compra da Tokstok, mais um fator ali que empurra na direção de tranquilidade para a fusão entre as duas, e aquilo ali basicamente é a escala que eu comentei várias vezes que a Mobley precisava para render melhor, só que de uma forma inorgânica, certo? Eu estou comprando uma operação que vai gerar a escala para mim, e aí a Mobley logo vai rodar em outra estrutura, a operação da Mobley vai rodar em outra estrutura, as duas lojas continuam separadas, justamente fazendo o que cada uma sabe fazer melhor, e usando uma da outra para justamente ganho sinérgico. A Tokstok tem uma capacidade melhor de lidar com precificação e geração de margem, a Mobley com uma capacidade melhor de lidar com o offline, desculpa, com o online e com a logística, então assim, tudo isso explicado na análise que está no canal, mas basicamente é um horizonte bem positivo para a operação, a precificação completamente fora da casinha. Serena, em um momento de redução contínua de alavancagem, buscando funding ali para o GoodNight, o Cluster GoodNight, no Texas, que é o custo-benefício nesse momento para maior investimento, a geração de fluxo de caixa vai basicamente gerar redução de alavancagem, possivelmente distribuição de capital para os acionistas, a precificação descasa da melhoria que ela fez desde a IPO até agora, a precificação simplesmente não acompanha, foi X vezes o EBIT dali, tem tudo explicado na análise, basicamente a gente tem uma operação que nesse momento deve reduzir um pouco a questão de investimento, focar justamente na parte dos Estados Unidos, ganhar um nome lá fora e abre um horizonte gigantesco com isso. Neo Grid veio com um resultado bem medíocre, mas a operação está precificada, morte, tem caixa líquido para lidar com esse período de troca de faturamento non-core para faturamento core, não-núcleo para núcleo, e com isso justamente cada vez mais tem aquele ganho, à medida que eu vou inflando essa nova forma de operar, eu começo a ter ganho pelo custo fixo, é basicamente o mesmo, mais um cliente, menos um cliente, então basicamente começa a ter diluição desse custo fixo mais e mais agressivamente, de modo que o ganho que eu tenho a partir do momento que eu começo a ganhar uma velocidade de cruzeiro, uma escala ali, é todo virtualmente na margem. E aí a gente vai começar a ver uma resposta mais agressiva da qualidade operacional, e com isso deve se refletir no preço. E por último aqui a Melnick, que teve um trimestre bem negativo, mas basicamente pela questão do desastre no Rio Grande do Sul, uma vez que a operação é toda localizada, opera ali em Porto Alegre, região metropolitana, o que obviamente foi toda afetada por isso, nada que seja longo prazo problemático, algum nível de destrato no Land Bank, mas grande maioria é comprado por permuta, então não a parte comprada com cash, a parte comprada com cash, que é a parte que rende mais margem para a gente, em grande parte ali mantida, e a gente deve ter a melhoria, já tem aí a operação quase no normal, no que tange aí o terceiro trimestre, como foi mostrado pelos dados ali de julho, da operação divulgados no segundo trimestre, e também já tem a evolução, já está rodando virtualmente como antes. Então é uma questão de aguardar aí, que a gente vai ver no longo prazo, aquele resultado que deveria ter saído nesse terceiro trimestre, retornando nos próximos trimestres, e aí sim a gente deve ver a clareza do mercado, eu já vejo isso, mas o mercado vai ver a clareza da continuidade da operação e do quão mal precificada ela está. Está aí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar, o Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã na abertura de mercado logo cedo, e na live de segunda, o ativo se chamando a atenção também no meio do dia, e a live de segunda das 8h às 10h da noite, tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!